Boa tarde, presidenta, membros da mesa, imprensa presente, público, nobres vereadores. Fiz uso da mesa da tribuna ontem, não pretendia falar hoje nesse pequeno expediente. Hoje, ia dar uma entrevista para uma emissora de televisão questionando um PL proposto por mim, da causa animal, que é a minha bandeira principal, pela qual fui eleito, pela qual luto e vou lutar sempre. E 15 minutos antes dessa entrevista hoje, fui surpreendido com o apresentador dessa emissora da TV Bandeirantes ao vivo, escrachando e ofendendo, inclusive o decoro e a honra de, não só a minha, como os vereadores aqui dessa casa, insinuando muitas coisas, inclusive a funcionalismo público. Parece um novo projeto na Câmara Municipal aqui de São Paulo. Você adora bichinho, o Stere ama, tanto que tem o porpeta, eu adoro bichinho, a Mayara também, muitos de vocês da mesma forma. Só que os vereadores estão propondo, sabe o quê? Um vereador está propondo, sabe o quê? O cara poder faltar no emprego dele quando o bichinho estiver passando mal. Isso fazer parte da lei. Ah, eu acordo, vejo meu cachorrinho ali passando mal, com dor de estômago ou com diarreia. Ah, não vou trabalhar hoje não, meu cachorro está passando mal, o meu pet está passando mal, então eu posso, eu tenho o direito de ficar em casa. O cara poder faltar dez vezes no emprego. E o pior, o cara que é pago com o nosso dinheiro. Se fosse uma empresa privada, tanto faz como tanto fez pra gente. Agora, o funcionário público do município de São Paulo poder faltar no emprego porque o cachorro dele está doente, porque o gato dele está doente, isso é uma verdadeira piada. É claro que você pode descer a lenha, participar com a gente aqui, e você que defenda também esse tipo de projeto, pode participar no 999-010203. Amanhã nós faremos questão de colocar as opiniões todas, porque o tempo está corrido hoje. Mas amanhã a gente vai voltar a esse assunto com as imagens e você vai reforçar o nome do vereador. Inclusive, já estamos preparando uma matéria completa pra gente entender melhor esse absurdo, esse absurdo que está sendo proposto lá na Câmara Municipal de São Paulo. Amanhã nós voltaremos a esse assunto. Então, Estelle, já separe, por favor, as mensagens todas que já estão chegando aí no celular. Estou vendo que está tremendo, está derretendo aí. Valeu, Estelle. Até daqui a pouco. Maíra, vamos seguir vendo uma... Resolvi me manifestar com relação a isso. Não pretendia falar. Quero agradecer ele aqui, claro, por dar vistas a isso, me motivar a vir aqui falar e dar vistas aos nobres vereadores de um projeto de lei tão simples, mas que ajuda e corresponde à expectativa de muitos eleitores, de muitas pessoas que já perderam seus animais nas suas casas. E vou explicar. Brevemente, esse PL, sabe o que ele trata, presidente? Em ampliar o rol, que é exemplificativo, da Lei 8.989, de 1979, 42 anos, que é, enfim, o Estatuto dos Funcionários Públicos aqui, municipais do Estado de São Paulo. E nesse parágrafo, no artigo 64, a gente tem o rol, o exemplificativo da falta abonada, férias, casamento, doença, coisa e tal. E, ao longo desses 10 anos aí, ajudando os animais informalmente, formalmente, etc., a gente percebeu que muitas pessoas, funcionários públicos, que moram sozinhas, pessoas sozinhas, enfim, não conseguiam cuidar de seus animais por uma questão do trabalho. Então, quando o animal tinha uma emergência médica, ele falava, eu levo o meu animal para ser cuidado ou ele morre aqui, eu vou lá bater meu ponto. Fizemos um estudo jurídico, fizemos um estudo social, fizemos uma preparação, tivemos uma preparação muito interessante para fazer um projeto de lei tão simples, para ampliar esse rol e colocar nesse rol também que o funcionário público teria sua falta, sua ausência abonada, se levasse o seu animal, num caso emergencial, respeitando os limites do artigo 92, do mesmo Estatuto, que diz o quê? Um limite de 10 faltas no ano, no máximo duas faltas por mês. Ou seja, não mexe em nada, no horário não mexe em nada, ele só dá a chance do funcionário público municipal que tem uma vida como tutor, cuidar dessa vida sem que ela seja sem fácil, sem que o animal morra. Isso eu falo, já recebi milhares de pedidos. Então, ele fez hoje um discurso dizendo que é um absurdo, imagina, vereador, funcionário público municipal, acordar com o cachorro com uma diarreia, porque ele é veterinário também, né, de apresentador. Acordar com uma diarreia, com um mal-estar e ter que levar lá o animal para um veterinário para pegar a ausência abonada. É temerário pensar que todos os veterinários, em coluio com esse tipo de situação, colocaria o seu CRMV em risco, praticaria outros crimes, como falsificação de documento particular, por exemplo, e a gente pensa ainda, claro, quando a gente analisou isso, que quando uma pessoa leva nessa situação animal, numa situação emergencial de vida ou morte para um hospital, para uma clínica veterinária particular, claro, nessa terra, no Brasil, a gente podia pensar que pessoas poderiam pegar um animal na rua, por exemplo, e fingir que era dele, mas não. A gente ainda colocou que seja respeitado o registro geral do animal, conforme a lei 13.131 de 18 de maio de 2001, ou seja, ele tem que ser comprovadamente o tutor daquele animal com o registro prévio. Então, ele ofende ali o decoro, ele coloca em xeque muita coisa nesse depoimento que ele deu ao vivo, na televisão, inclusive, colocando, ah, é um vereador que é o responsável e amanhã vou fazer questão de colocar o nome dele. Meu nome é Felipe Beccari, ele mostra covardemente outros vereadores e foca no presidente Milton Leite. Então, há um claro discurso preparado, premeditado, para prejudicar a imagem da casa, do presidente ou de sei lá quem for. Então, mais do que falar, até que para que seja editada, né, esse vídeo seja editado, resolvi usar meu tempo aqui para falar para os senhores que esse projeto de lei que não traz ônus nenhum, que apenas permite que comprovadamente, numa situação emergencial, inclusive levando em consideração toda a questão contemporânea, as decisões do Senado Federal, que diz que animal não é coisa, são seres sencientes. Mas não, para o nosso caro apresentador, você acorda e analisa seu animal convulsionando e você fala, não, deixa essa vida morrer. Então, fica aqui o meu registro de repúdio a esse apresentador, ao programa em questão, me colocando à disposição para falar a partir de agora, com o vídeo sempre integral, e colocando para vocês, novos vereadores, que em breve, agora esse projeto está na CCJ, esperando a relatoria, ele vai ser aí colocado em votação e eu conto com o apoio dos senhores e das senhoras, porque eu sei quantos milhares de pedidos eu recebi com essa questão de não poder levar o animal para um atendimento emergencial, porque tem que bater o ponto. Eu, se eu acordar amanhã e minha cachorra estiver convulsionando, eu vou levar ela, até porque eu sei, eu sou responsável pelas horas que eu chego aqui cedo, que eu saio tarde, o quanto a equipe toda trabalha e todos os nobres vereadores da casa. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Felipe Beccari.